Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Boa noite, boa madrugada, né? Daqui a pouquinho a gente já tá na madrugada. Galera que chega de madrugada, chega de manhã cedo. Cara, porque a gente fez um vídeo, fez três ontem, um vídeo cedo, hoje não ia notificar. Então, deixei agora pra tarde da noite, até porque o Flamengo soltou os bastidores, né? Da vitória 3x1 sobre o Juventude. Eu convido vocês a acompanharem lá na Flá TV os bastidores completos, o treino do Flamengo também. A gente vai mostrar aqui uns trechinhos muito legais, né? Do Renato Gaúcho ali no pré-jogo e no pós-jogo, falando com os jogadores do Flamengo. Eu quero convidar você que tá aqui com a gente no canal Paparazzo Rubro Negro, seu canal independente sobre o Mengão, de notícias do Flamengo. Inclusive, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, acionem a notificação do sininho, deixem aquele like baroto no vídeo. Muita gente passa por aqui e não é inscrita. E também eu quero convidar você a conhecer a Outsider Tours, o link tá aqui no comentário fixado. Você pode viajar com o Outsider. Ele tem um baita de um avião sendo preparado aí com o Hospitality, né? Que é o Camarote, lá em Montevideo. Um baita de um avião. Cara, vocês não perdem por esperar. Olha, vem coisa gigante aí, cara. Vem coisa gigante. Aguarde. Mas se você já quer garantir logo a sua vaga com o preço mais em conta, tem voo, bate e volta. Tá acabando já. Tá quase esgotado. Você pode procurar o link aqui do comentário fixado junto do nosso clube de membros também, clube VIP. Tem aí também o link do nosso site urubuinterativo.com. E eu quero então convidar você a entrar em contato com o Outsider e garantir também o pacote saindo de São Paulo. Você pode fazer esse pacote de São Paulo com hospedagem. Saindo no dia 26, voltando 28, tem hospedagem lá no Uruguai. Tá certo? Então procure o Outsider Tours. Vamos falar aqui agora do Flamengo, porque tem muita notícia. O Flamengo numa grande fase. O Flamengo aí buscando contato aí com o Atlético. Já se afastou do terceiro colocado no campeonato. Já tá aí buscando o líder. E claro, vindo muito bem, né? Jogando bem com o time alternativo, que é mais importante. E a gente tem aí os bastidores da Flá TV pra mostrar pra vocês o Renato e os outros jogadores ali tentando motivar a galera e falando sobre a entrega no jogo contra o Fortaleza, que tinha que ser igual nesse jogo de agora. Vamos acompanhar. Bora, pode ir a ver, vamos embora, hein? Bora! Esse Paranense a gente resolveu o jogo em 10 minutos, pode ir a fazer. Tem, tem, tem. Vamos, vamos, vamos. Muita importante, muito importante. Vamos acreditar o Pedro Aquamaná. Vamos acreditar. Os adiores aprendem também, rapazadinho. Vai pra cima, na área deles vai pra cima. A alegria pra jogar, alegria pra jogar. Eu acho que se adejamos ser campeão, passam por esses jogos. Fizemos um puta jogo lá em Fortaleza, e agora a gente tem que comprovar dentro de casa. E a cada jogo comprovar pra gente ser campeão. Então vamos entrar porque a cabeça é o que manda. A gente vê lá dentro, a entrega, o esforço, depende da cabeça. Está todo mundo convido aqui, quer ser campeão? Sim! Vamos ver! Aí o Renato Gaúcho cobrando, né? Vamos acreditar no tricampeonato, gente, vamos acreditar! Muito legal a gente ver o Renato assim, os jogadores se cobrando para jogar igual jogaram contra o Atlético Paranaense, o Flamengo também que conseguiu um bom resultado fora de casa contra o Fortaleza, eles tentando se cobrar para o Flamengo manter esse ritmo, jogar desse jeito que vem jogando, Flamengo que vem numa série invicta interessante e que vem tirando pontos com relação, no caso tirando gols do saldo com relação ao Atlético e abriu pontos com relação ao Palmeiras, isso é muito importante. Mas eu queria falar com vocês agora para a gente mostrar mais um trecho, mais uma vez falando, acompanhe na íntegra na Flá TV, eu quero mostrar para vocês a notícia que saiu no jornal O Globo falando o seguinte, Flamengo quer comprar Andréas, eles garantem que o Flamengo quer comprar Andréas, mas precisa entender de onde tirar quase 130 milhões em 2022. Meio campo tem alto valor de mercado, mais caro que o Gabigol, a Rascaeta e Pedro. Então, o Flamengo, a matéria aí do Diogo Dantas, do jornal O Globo, dizendo que o Flamengo já busca entender o que fazer para contratar o Andréas Pereira. O Flamengo quer a contratação em definitivo do Andréas Pereira, já estão maravilhados com o futebol do Andréas. E, inclusive, eu queria mostrar para vocês aqui, porque o gol do Andréas, o gol de falta, foi elogiado, inclusive, pelos argentinos. Os argentinos estão admirados com o Andréas Pereira. E aí, o Olé, o jornal Olé colocou Flamengo, golaço de tiro livre. Andréas Pereira, ela clavou desde 30 metros em Nelo Triunfo ante Juventude, Mira El Vírio. E aí, eles mostrando o vídeo do gol, né? E vamos acompanhar aqui nas imagens da Flá TV com a narração do Emershow. O Emerson Santos, o, cara, maravilhoso narrador da Flá TV. Adoro, gente boa, amigo e que faz um trabalho fantástico. Vamos acompanhar aí. Anota aí, anota aí, o gol do Andréas de falta. Olha o Jorge, o profeta. Andréas Pereira para a bola, três jogadores do Juventude na barreira. É uma cobrança em diagonal, uma canhota. Quem sabe agora a falta foi sofrida pelo Michael. A galera está na expectativa do gol de falta. Andréas Pereira bateu para o gol. É para comemorar! Um gol de falta saiu! Imagens aí da Flá TV, todos os créditos da Flá TV. E vamos acompanhar, depois do jogo, a reação do Renato, elogiando o grupo, né? Mais uma vez, jogaram para cá. É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que ele está. Vamos ver o vestiário do Flamengo depois dessa vitória importante. do nosso Mengão que agora enfrenta o Cuiabá no domingo. Parabéns! Parabéns! Isso, talvez o primeiro. Ah, caralho! Que é isso! Independente de quem entra em campo. Independente de quem está fora, quem está dentro, todo lado tem que se doar. Quem se entregar, tem que impede no chão. Parabéns! Bora! Sensacional! E eu queria falar também ainda do gol do Andréas que a gente teve alguns jogadores do futebol internacional reagindo, né? aos gols. Não só os do Flamengo, os jogadores do Flamengo ficaram impressionados. O Arrasca ficou impressionado. Mas a gente teve, ó, bom, muito bom, mas ainda estou esperando minhas camisas. Respondeu a publicação do Andréas Pereira, o Paul Pogba, né? estrela aí do Manchester United. E aí também tivemos o Lukaku, né? Que também jogou com o Andréas Pereira no United, que hoje está no Chelsea. Falando o seguinte, fez uma... foi mais breve, no caso, publicando um palavrão em português seguido por emojis, aí no caso. Colocou carinha chorando de rir e o PQP, né, galera? O Lucas Leiva, também ex-jogador do Liverpool e da Seleção Brasileira, hoje, né, Dalásio. O Daniel James do Leeds United, o Arrascaíta, que eu já falei, também que ficou fora do jogo contra o Juventude por lesão e está aí tentando se recuperar para a semifinal. Eu acredito que vai conseguir, né? Foram outros atletas aí que reagiram ao golaço de falta do Andréas Pereira. Arrebentou, né, cara? Tirou onda, está muito bem o Andréas. Foi uma contratação espetacular. Eu arrisco dizer que ele hoje está jogando mais bola do que o Gerson quando saiu. O Gerson teve uma fase esplendorosa no Flamengo, mas quando saiu não estava jogando essa bola que hoje o Andréas Pereira está apresentando. E o seguinte, falar aqui sobre o dirigente do Flamengo rebatendo a rádio, Itatiaia, lembrando, né, que a rádio é do Menin, né, o cara que, lá do MRV e tudo mais, que praticamente tem colocado dinheiro e contratado todo mundo para o Atlético. Ou seja, uma rádio, é imprensa defendendo o Atlético Mineiro e atacando, pior de tudo, caluniando e atacando o Flamengo sem provas. Sem provas. Isso é absurdo. É o absurdo dos absurdos. É surreal o que está acontecendo. Além deles não falarem da imprensa se calar, olha, pouquíssimos veículos dando destaque ao que o Rodrigo, o seu Rodrigo Caetano fez, um absurdo, uma vergonha. É um cara que sempre foi vice do Flamengo ou pelo Flamengo também não ganhava nada. Chega lá agora, chega lá agora no Galo, quer tirar essa onda, quer chutar sala do VAR para cobrar arbitragem e aí os caras também vão lá e dão um pênalti maroto para o Galo no segundo tempo. É vergonhoso isso. Tem que punir, mas não é punir o Rodrigo Caetano não. Tem que punir o Galo, pô. Tem que punir o Galo, tem que tirar ponto dos caras. Se fosse o Flamengo eles iam tirar ponto do Flamengo. Vergonhoso isso, tá? Absurdo. Tem que tirar ponto do Galo. Tem que tirar. E eles que se não gostarem, pô, o problema é deles. Tem que tirar. Não tem mundial não, né? Tem não. Vocês e o Palmeiras não tem mundial. Ah, pô, cacete, pô. Como é que é, rapaz? E aí a gente teve os caras falaram que o Flamengo tá dando mala branca, né? A Itatiaia. Só pode estar de sacanagem a rádio Itatiaia. Também, né? Os caras compraram a rádio, Vai fazer o quê? Virou agora maior defensora do Atlético Mineiro e tá atacando o nosso Flamengo. Né? Aí a gente teve o nosso dirigente do Flamengo foi o Rodrigo Dunsch de Abranches, o vice jurídico e geral do Flamengo. A rádio Itatiaia, do dono do Atlético, dono entre aspas, mas ele colocou, fez acusações criminosas em face do Flamengo que serão judicialmente combatidas. Flamengo respeita a lei, o orçamento, ganha título e paga em dia. Isso incomoda muita gente. não vamos perder tempo com fake news de pessoas que querem aparecer. Pau neles, meus amigos. Pau neles. Esses caras precisam aprender que futebol não é isso aí não, tá? Não é essa sacanagem que a gente tá vendo lá. Paga a conta, paga tudo direitinho, paga a dívida pra depois pensar em contratar e não vem com mecenas garantindo as tuas coisas não, pô. Vergonhoso isso, tá? Vergonhoso. Então amanhã pela manhã aí a gente traz mais notícias pra vocês sobre treino do Flamengo, jogadores aí se recuperando, o Flamengo se preparando pra esse jogo contra o Cuiabá. Pô, eu fico, cara, fico irritado com tudo isso, mas é isso, eu vou encerrar o vídeo aqui hoje um pouco mais rápido e amanhã cedinho a gente vem aqui pra trazer mais notícias do Flamengo pra vocês. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, tamo junto. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçosubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Saudações rubro-negros, isso aqui é Flamengo, valeu galera! Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho, aquele like maroto no vídeo e pau neles, critica mesmo, cobra mesmo, vambora! A gente não pode deixar isso aí tudo acontecer não, contra tudo e contra todos, valeu!